Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap São Paulo capital, eu vou de boladão Exército do crime, mais de um milhão de ladrão O bonde é chapa quente, mano você pode crer E aqui a nossa sigla tá ligada ao PCC Porque aqui não é filme, vê se me entende Não tem mole pra pop, pra civil nem pra PM Isso é realidade, não é brincadeira O faca na caveira, aqui vira peneira O capitão nascimento, no filme ababora Mas aqui no morrão, ele vira homem coxa A verdade é outra, e o barato é louco Prende ele no pneu, joga alto e toca fogo Se liga nessa letra, escute o que eu vou falar Canta aí o refrão Da baixada Santista, da VP lá no morrão Salve pra todo mundo que faz a conexão Tem o capão redondo, da cidade tira dentes Bondi de Guaianazes e a moca chapa quente Favela da Eliápolis e Itaquera Bondi do Jardim Ângela também A Vila Ingresa, São Mateus e São Miguel E o JD Brasil Favela Vietnã é o bondi do fuzil Ipiranga e o Brás A Vila Carioca A Favela da Mauro Campo Lipe, Brasilândia O bondi é preparado Não tem mistério não Pirituba, Jardim Elba E a Vila Fundão Se liga nessa letra, escute o que eu vou falar Canta aí o refrão O patrão mandou avisar Foi não mexer comigo Se brotar na favela Vacilão corre perigo Junjaí e Campinas Suzano e Osasco A Coab de Itaipas E Francisco Morato O dia tema Santo André Oi, Carapico e Iba Tem o Morro do Samba E a Vila Joaniza Bondi do Tommy Country Aqui é nóis que tá Vila Alice e a Vila Maria Pode cantar Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Obrigado.